Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live hoje, CP Responde, de número 62. Hoje vamos falar sobre o básico. O que você precisa para começar a correr? E aí, o que você precisa para começar a correr? Você precisa de um tênis de placa? Você precisa das havaianas douradas do Kipchoge? O que você precisa para iniciar a sua corrida? Então, essa é a nossa troca de ideia. Esse é o bate-papo que vamos ter aqui hoje. O que você precisa para iniciar na corrida? Se você é iniciante, e se você não está iniciando agora, se você já é um avançado intermediário, fique aí. Pode ter muita coisa interessante para a gente acrescentar na sua corrida, no seu treinamento. Podem ter dicas bacanas. É o básico, né? Então, a gente não pode esquecer nunca do básico. Então, eu peço a vocês que colaborem comigo nesse bate-papo. E coloquem aqui embaixo as suas perguntas, no balãozinho, quais dúvidas você possa ter. Só para que a gente possa organizar esse nosso bate-papo, trocar uma ideia de maneira saudável. Para que não vire só um falatório meu aqui, que a gente possa trocar essa ideia. Beleza? Ó, Nael Lisson, preciso de uma assessoria? Qual me indica? Ah, rapaz, você vai falar qual assessoria que eu te indico? Ah, vem para o Clube Corrida Perfeita. Mas se você tiver mais alguma dúvida, Nael, ou... É, é Nael, né? Desculpa se eu não entendi muito bem o nome. Mas, Nael, vem para o Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo lá na Apple Store, então na Google Play. E baixe o Clube Corrida Perfeita. Por lá você vai ter acesso a várias informações gratuitas. E para você realmente adentrar a assessoria, se inscreva no nosso clube. E assim a gente vai poder te ajudar nessa caminhada. Ou melhor, nessa corrida. Beleza? Para mais dúvidas, galera, coloque aqui no balão e vamos nessa. Cheguem mais que hoje é. O que eu preciso para iniciar na corrida? Coloquem suas dúvidas aqui embaixo no balãozinho. Ó o Rantiago 4. Boa noite, mestre. O fortalecimento na academia é obrigatório? Eu corro bem entre 10 a 19 quilômetros. Porém, não treino em academia. Valeu, Tiago. Boa pergunta. O treino em academia não é obrigatório? Bom, o que é obrigatório para a corrida? Para iniciar na corrida? Basicamente, é correr. Não é mesmo? Aquele movimento bípede. Um passo, faz aérea. Outro passo, faz aérea. Outro passo. Bem, isso é a corrida. Então, o primeiro ponto para você iniciar a corrida é realmente você correr. Você perceber o seu corpo e também, nesse momento de perceber o seu corpo, perceber as suas limitações, suas fraquezas, para você entender onde é que você está naquele ponto. O primeiro passo não pode ser alguma coisa que vá complicar a sua vida, que você vai precisar de uma academia, você vai precisar de um tênis, vai precisar de uma roupa, vai precisar de uma assessoria. Não, você não precisa disso no seu primeiro passo. O que você precisa realmente é levantar do sofá, colocar um passo depois do outro com uma fase aérea no meio do caminho. Esse é o primeiro passo que é essencial. A partir desse primeiro passo que você começa a perceber em que momento você está, como que seu corpo está respondendo essa corridinha, se você consegue dar uma corridinha só para atravessar a rua quando o sinal fechou e está para abrir, ou quando você consegue correr só quando tem um cachorro bravo atrás de você, e às vezes o cachorro já está te pegando e você precisa treinar um pouquinho mais do que isso. Quando você começa a ter um objetivo maior que a corrida, que um simples deslocamento do ponto A ao ponto B curto, aí sim é o momento de você começar a planejar esse treinamento, essa forma, em que momento você vai correr maiores distâncias e menores distâncias, em que momento você vai correr mais rápido ou mais lento, que tipo de estímulo e que tipo de descanso você tem que dar para o seu organismo, para ele junto do estresse e relaxamento ir evoluindo de acordo com o seu objetivo. E aí eu venho nessa pergunta do Han, Thiago. Ele precisa treinar na academia? O fortalecimento é obrigatório? Depende muito. Já falou que está correndo de 10 a 19 quilômetros. Mas e aí? Esses 10 e 19 quilômetros? Qual é a velocidade que você está fazendo isso? Para a gente atingir maiores velocidades, a gente vai exigir mais do nosso corpo. A gente vai aumentar, de certa forma, o impacto, a intensidade aumentada. Então, por vezes, você vai necessitar de um trabalho muscular, um reforço muscular maior do que o que você tem agora no momento. E eu não sei o que você tem no momento. No momento, você está me falando que você não treina em academia. Mas assim como no Corrida Perfeita, você pode treinar em casa, com o peso do seu corpo. Isso já pode te preparar para várias distâncias. Você pode deixar o seu corpo mais forte em casa, com treinos, exercícios de força, exercícios com a funcionalidade da corrida, para você preparar o seu corpo para a corrida, sem necessariamente você ter que ir à academia. E se você está com dúvida, se não acredita, vai lá, baixa o aplicativo. Você vê que tem exercícios gratuitos que nas duas primeiras semanas, até mesmo na primeira semana, você já vai sentir como o seu corpo está respondendo de uma forma diferente a corrida. Só por conta desses treinos, que mais do que fortalecer o seu corpo, eles também vão te trazer uma nova percepção sobre o seu corpo. A gente não pode deixar de lembrar que a corrida é percepção, é como você sente o seu corpo, como você posiciona o seu corpo, como você está se sentindo em cada velocidade. Então, dessa forma, é obrigatório ir para a academia? Não necessariamente. Depende em que momento você está, qual velocidade você quer correr, esses 10, esses 19 quilômetros. Qual a necessidade de força? Tem um déficit de força? Não tem um déficit de força. Então, isso tudo tem que ser analisado para saber se há necessidade ou não, porque em casa dá para a gente fazer um monte de coisa. E dependendo da sua casa, se tiver uma academiazinha já na casa, o que seja, halteres, kettlebell, outros pesos, outras cargas, você pode trabalhar isso mesmo em casa. Não precisa necessariamente ir para uma academia para utilizar. Mas é interessante você ir para a academia, porque você aumenta o seu repertório de equipamentos, de exercícios que você pode elaborar dentro de uma academia. Você tem mais ferramentas. Mas é obrigatório? Não. Não é obrigatório você ir para uma academia, mas é importantíssimo que você saiba organizar o seu treinamento, em que dia você vai correr, que dia você vai fazer esse treino de força, para que você não gere uma sobrecarga desnecessária no seu organismo. E assim você continue evoluindo positivamente na sua corrida, para que esses trabalhos de força também não sejam concorrentes com a sua corrida, e assim prejudiquem no seu desempenho. Beleza? Valeu pela pergunta, Thiago. E vamos nessa, galera. Quem tiver mais dúvidas, por favor, coloque no balãozinho para você ver. Eu parei de enrolar os negócios aqui e não estou vendo as perguntas de quem ficou pelo meio do caminho. Mas para você que chegou, hoje é dia de falar sobre corrida, como iniciar na corrida. Beleza? Está com dúvidas sobre como iniciar na corrida? Bote no balãozinho aqui suas perguntas. Ok? E vamos nessa, galera que está chegando aí. Dá um hi-fi aí. Vamos nessa. Partiu. Deixa eu já pegar aqui duas perguntinhas que tem aqui na nossa caixinha. LF Parente, sugestão de tênis pisada pronada para reiniciante. LF. Essa questão do tênis, eu acho que hoje em dia não tem nem mais o tanto da questão do pronado, supinado. É muito mais um tênis estruturado ou menos estruturado, né? Ou seja, um tênis mais rígido, mais macio, um tênis com mais estabilidade ou menos estabilidade. É muito nesse ponto. E normalmente, antigamente, a gente buscava um tênis mais estáveis, né? Nessa situação de tênis pronado, para estabilizar mais o pé. Principalmente porque o pé ficava assim, invertido, né? Para dentro um tanto. E assim, a gente buscava um certo apoio no arco plantar. Isso já caiu um pouco por terra, né? Essa questão desse tênis. Mas, como sempre, o que eu vou sugerir aqui a você é que você calce o tênis. Coloque no pé o tênis. Evite tênis muito macios, já que você busca mais estabilidade. Porque tênis muito macios, eles tendem a ser mais instáveis. Existem inúmeras soluções no mercado de tênis que podem suprir essa necessidade. Um dos últimos tênis aí, que eu acho que é um pau para toda obra sofisticado. Que a própria Fila lançou agora, foi o Fila Float Max 2. Que ele tem essa estrutura, né? Um tênis um tanto quanto estável. Principalmente o Pro, né? Que tem a placa de carbono. Onde que ele vai trazer uma estabilidade, vai trazer uma certa maciez para você. Mas, como ele, existem outros tantos tênis que só o seu pé vai dizer qual que é o melhor para você. Porque eu posso te indicar um tênis e ele vai pegar lá no seu dedinho. Ou então ele vai pegar no seu dedão. Ou então vai pegar lá, vai raspar, vai te deixar incomodado. E isso pode atrapalhar toda a dinâmica da sua corrida. O tênis tem sempre que ser confortável, beleza? O ideal seria você ir para uma dessas lojas que fazem testes de tênis. Que disponibilizam vários tênis. Desce aí a grade do 42, meu irmão. Vamos testar esse negócio aqui. E você vai lá na esteira, vai percebendo como é que o seu corpo está se comportando nesses tênis. E isso está cada vez mais frequente nas lojas do Brasil afora. Aqui em São Paulo eu sei que tem na Velocitar que eles fazem muito isso. Mas já vi em outras diversas lojas que também tem isso. A própria Centauro também realiza esse tipo. Lá em Brasília eu lembro que a Free Corner era uma loja que fazia isso. Então já está mais disponível essa questão dos tênis para você experimentar na loja. Você vê o que se adapta melhor ao seu pé. Então utilizem essa possibilidade antes de decidir. Nem que você vai dar aquela amiguezinha de ir lá na loja, fazer o teste e depois comprar pela internet. Não fala isso para os lojistas que eu falei isso não, tá? Valeu. Vamos nessa. Filipe Ávila, preciso de um pace de 5 por quilômetros. Beleza, porém faça em 6 minutos. Dica para redução. Pô, Filipão. Se você não treina com acompanhamento, a melhor dica que eu te dou é entre para uma assessoria, busque um profissional de corrida ou melhor e mais fácil venha para o clube Corrida Perfeita. Eu estou te dizendo isso só pelo fato que correr de forma orientada é a melhor forma de você evoluir na sua corrida. Você vai ter um profissional que vai estar ali olhando quem você é e onde você quer chegar e assim vai sugerindo quais são os treinos adequados para você em dado momento. Seja para você ganhar uma velocidade, para você sair desses 6, para você baixar logo para um 4 de 30 e depois você ganhar uma resistência para em 10 quilômetros manter esses 5 minutos por quilômetro. Que eu não sei muito bem qual que é a base, né? 5 por quilômetro e 1 quilômetro, o que você precisa, sei, durante 10 quilômetros, durante 42. Então isso tudo vai depender muito desse seu objetivo, qual a distância desse seu objetivo e a partir disso a gente vai trabalhando nas suas necessidades. Pô, você precisa ganhar velocidade, você precisa ganhar força. Pô, não, só um ajuste de técnica que você já vai parar de se frear e com isso você vai correr mais rápido. Depende muito de cada caso. Então o primeiro ponto que eu te digo, já que você tem um objetivo bem claro na sua mente, entre com uma assessoria, busque um profissional de educação física ou melhor, venha para o Clube Corrida Perfeita, venha treinar com a gente. Baixe o aplicativo ou então manda uma mensagem para a gente aqui no direct mesmo que a gente entra em contato com você, beleza? Valeu pela pergunta, Filipe. Ana Furtado, meus batimentos sobem demais quando corro, ultrapassa 190 batimentos por minuto. Canso demais e não consigo correr muito, o que posso fazer para melhorar a resistência? O primeiro ponto, Ana, é não desista, beleza? Bom, o que a gente pode falar sobre esses 190? Uma média geral da população pode se parecer um tanto alto, mas para você, às vezes, esse 190 é um treino, um abatimento cardíaco normal, tranquilo. Porém, contudo, você está falando que você está cansando demais, então, de certa forma, é realmente excessivo para você esses 190 batimentos. O que a gente pode ajustar? O seu ritmo. Por vezes, você ir um pouco mais devagar pode te facilitar, mas, pô, eu estou andando e já está a 170. Bom, realmente, você está com o condicionamento um pouco maquiado, né? Vamos trabalhar um pouquinho melhor esse condicionamento, mas o que que faz? Pode até mesmo iniciar numa corrida para você melhorar, ou não, uma caminhada, perdão. Porque, assim, você pode ir melhorando o seu condicionamento, fazer um caminho e corre, né? Isso pode te ajudar muito a dar esse estímulo um pouquinho mais forte, que pode ser uma corrida lenta, mas, para você, isso já vai ser forte demais, vai gerar um desgaste no seu organismo muito grande. Então, aos poucos, de forma equilibrada, você vai encaixando esses estímulos. E, mais uma vez, a melhor forma é você buscar um profissional competente, especialista em corrida, para te auxiliar nessa evolução, para que você possa saber se você vai na segunda-feira correr ou se você vai descansar. Se na terça você faz um treino de força, se você vai fazer um treinamento um pouco mais puxado, um intervalado, um contínuo, um farto leque, um longo. Seja lá o estímulo que for. Porque tudo isso tem que estar encaixado no seu treino, de acordo com os seus objetivos e, principalmente, de acordo com o seu condicionamento físico atual. Você está correndo e o coração está disparando de uma vez, então, às vezes, botar um ritmo um pouco mais baixo e mais prolongado pode te auxiliar, mesmo que isso seja uma caminhada. E, para isso, para eu te ajudar melhor, eu teria que dar uma observada mais de perto. E é isso que um bom profissional faz para prescrever seu treinamento. Ele vai tirar de perto os seus objetivos e as suas possibilidades. E, a partir disso, ele vai montar o seu treinamento para que você possa tirar o máximo desse treino, desse momento de qualidade que você está reservando para a sua saúde. Beleza? Então, persista. Continue treinando. Por vezes, baixe um pouco esse ritmo para você continuar a fazer de uma forma mais prolongada. O estímulo forte é importante, mas o estímulo baixo e prolongado, eu acredito que talvez seja um pouco mais importante nesse momento inicial. Beleza? Mas, não deixe de buscar um profissional de pertinho, lado a lado com você e rumo à corrida perfeita. Beleza? Olha, Denise e Ciara. Deu sorte, hein, Denise? Que eu acabei de olhar aqui e você não colocou a pergunta no balão. Então, pessoal, por favor, coloque a pergunta no balão para que a gente possa continuar o nosso diálogo aqui, o nosso bate-papo e assim eu continuar tentando contribuir com vocês da melhor forma possível. Lembrando que hoje o papo é sobre como iniciar na corrida. Beleza? Coloque suas perguntas aqui no balão que assim eu respondo de maneira mais fácil, não deixe de escapar nenhuma. Vamos aqui à pergunta da Denise e Ciara. Correr todos os dias é exagero? Pô, essa pergunta foi até legal. Sabe por que essa pergunta foi até legal? Porque hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje um brasileiro foi homologado no Guinness Book como o cara que correu mais maratonas diariamente sem parar. Pois é, ele correu 366 maratonas. Todo dia ele correu 42, 195 metros. E aí? Correr todos os dias é exagero? Ó, eu acredito que esse exagero fazia o que ele fez, beleza? Mas ele também fez isso para um trabalho, estava pesquisando, estava sendo monitorado, estava vendo como é que o coração dele estava se comportando ao longo desse ano com tanta atividade, beleza? Então ele fez parte de uma pesquisa também, além de um projeto muito maior, tá? Mas vamos nessa. Correr todos os dias é exagero? Depende, depende de qual que é o objetivo de correr todos os dias. Por que você está correndo todos os dias? Ah, porque eu quero esparrecer, tudo bem. Beleza, você precisa correr forte todos os dias? Não necessariamente, pode fazer um trotezinho. O seu corpo já pode se adaptar a esse trotezinho de 20 minutos, 30 minutos? Você pode correr todos os dias e não é exagero, desde que o seu corpo, você dê o tempo para que o seu corpo se adapte a esse estímulo e consiga se proteger. Já tem ali a musculatura, as articulações, já esteja tudo bem formadinho para esse estímulo que você vai dar nessa corrida de todos os dias. Então depende de qual o objetivo da corrida todos os dias, depende se você está adaptado a correr todos os dias, tudo depende de uma estratégia, de quem você é e onde você quer chegar. Correr todos os dias para emagrecer é exagero? Eu acho que é, porque vamos ser bem sinceros, para emagrecer é mais importante você controlar a sua alimentação, tá bom? Do que a sua atividade. Se você conseguir segurar a sua alimentação e incrementar mais exercício ao seu dia a dia, bom, você vai então entrando naquele déficit calórico de consumir mais calorias ou de gastar mais calorias do que você ingerir o número de calorias. Porém, contudo, entretanto, se você vai lá e acha que está com um free pass ou então carta verde, né? Para você, para defazer e comer o quanto quiser, lembre-se o custo calórico de uma corrida de 10 quilômetros e o custo calórico de uma pizza, tá bom? Quanto é a caloria que você gasta em 10 quilômetros e quanta caloria tem uma pizza ou então um sorvete? Então essa conta nunca fecha, então vamos ser inteligentes e não botar e esmigalhar o nosso corpo de maneira desequilibrada. Lembre-se que a corrida é uma ferramenta para a sua vida, tá bom? Ela vai trabalhar bem a sua mente, a sua resiliência, vai trabalhar ali na liberação de vários hormônios, nos seus neurotransmissores de bem-estar, de satisfação, de realização. E isso tudo pode também ajudar a baixar a sua ansiedade e com isso você trabalha menos na comida, beleza? Só foi um gancho que eu quis puxar aqui para que a gente tenha sempre a consciência de utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a corrida de forma consciente, beleza? Valeu pela pergunta, Denise. Deixei aqui as perguntas agora no balão, bom balão agora, malandro. Rafa Fortes. Andrei, poderia explanar sobre o teste de 30 minutos do CP, famoso teste de zonas? Vejo muitos profissionais aplicando somente o teste de 3 quilômetros ou 5 e 12 minutos. Qual a diferença entre esses métodos? Vamos lá, Rafa. Bom, o teste de 30 minutos do CP, a gente pegou como base ali o... Ai, cacete. Joe Frio, os aplicações que o Joe Frio, o protocolo que ele criou. Joe Frio é um dos criadores do TrainingPeaks, que é a plataforma que a gente também utiliza no nosso plano personal. Ele ali, ele busca achar ali o que seriam as suas zonas, seus limiares de lactato, beleza? Ou seja, o que seria o seu máximo também da atividade para uma hora de atividade. Buscando ali o seu peso, frequência cardíaca, potência, seja lá o que for. Então, nesse teste de 30 minutos de esforço, a gente tenta se aproximar do que seria um esforço máximo para você para uma hora. O ideal seria você fazer um teste de uma hora. Só que muitos atletas não têm essa capacidade de treinar uma hora, além de ser totalmente desgastante. Então, acabou-se ajustando esse teste de 30 minutos e agora, hoje em dia, a gente usa até o teste ajustado para 20 minutos. Por que 20 minutos e não 5 quilômetros? 3 quilômetros. 5 quilômetros, dependendo da pessoa, pode durar 35 minutos. Não é mesmo? O corpo não entende quilômetro, ele entende tempo. Então, a partir desse tempo, a gente faz a base. Por isso que eu até prefiro ali. Esses 3 quilômetros, por exemplo, do teste, ele pode variar 12, 9 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependendo da pessoa. E acaba que você tem os protocolos que utilizam isso. A gente prefere, porque de maneira mais simples, você fazer logo esses 20 minutos e ver o quanto você consegue percorrer. Percorrer. Não quer dizer que você tenha que necessariamente correr, mas você fazer de maneira linear esses 20 minutos. E outra coisa, eu gosto também do teste, porque o teste aprende muito, ensina muito também, sobre a questão da percepção do seu esforço, de como você pode controlar esse esforço. Então, ele acaba se tornando meio que um treino, uma prova, ele vai falar. Mas ele se torna um treino, de como você vai regular o seu esforço ao longo de 20 minutos, para que nesses 20 minutos você tenha um esforço máximo. E é basicamente porque a gente já vem aplicando ele há mais de 8 anos. Corrida perfeita. É, fizemos 8 anos agora. A gente gosta dos resultados, acha prático, acha tranquilo de fazer com nossos alunos. E por isso a gente vai mantendo. Existem inúmeros outros protocolos. Esse é só um que a gente utiliza. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado, Rafa. Denise Batista, 17. Correr e andar em uma corrida de 5 quilômetros é errado. Não consigo correr direito 5 quilômetros. Denise, vamos lá. Onde é que está a regra que em uma corrida de 5 quilômetros você não pode andar? Está errado. Por quê? Não. Não tem esse negócio de estar errado, não. Você tem que percorrer os 5 quilômetros da maneira que você quiser. Você pode até caminhar esses 5 quilômetros. Você tem que completar. A regra do jogo é simples. Você tem que sair do início e chegar na chegada, né? E ir até o fim. Você tem que percorrer isso da maneira que você achar mais interessante. Se você quiser fazer de um pé só. Se você quiser fazer de bananeira, você faz. Beleza? A regra é essa. Não tem errado quanto a isso. Beleza? Não se sinta culpada ou errada porque as pessoas estão fazendo coisas diferentes que você. Que uns conseguem correr a 20 quilômetros por hora. Outros conseguem correr a 10. Outros têm que dar uma paradinha para respirar no meio do caminho. Não tem problema. Senão o pessoal vai falar também que é errado quebrar uma prova de 5 quilômetros. Errado para quem? Eu acho que, querendo ou não, se a gente busca ser o campeão da prova, dificilmente, dependendo da galera, você vai conseguir ganhar, né? Correndo e caminhando. Mas em termos de saúde, bem-estar e início de um trabalho a longo prazo. Pô, vamos nessa. Tá tudo certo. Pode fazer até caminhando esses 5 quilômetros todos, tá bom? E assim você vai treinando cada vez melhor, cada vez mais. E assim você vai ajustando. E se for da sua vontade fazer uma prova de 5 quilômetros correndo o tempo inteiro, o faça. O importante é você estar em movimento, você estar com saúde, beleza? Sair do sofá e vamos nessa. Da maneira que você está hoje para buscar um lugar melhor depois, se for do seu objetivo. E eu aconselho. É bem legal correr 5 quilômetros direto. Vamos nessa, Denise. Se precisar de ajuda, tamo junto, hein? Vem para o Clube Corrida Perfeita que a gente pode te auxiliar em todo esse processo. Ana Valadares, terceira fratura de estresse em dois anos iniciais de corrida. Isso é normal? Tentando uma meia maratona, mas eu estou quase desistindo. Mesmo fazendo reforço, mobilidades. Ana, você é o tipo clássico do atleta que tem algum problema. Não diria problema, né? Mas é um problema se você está se machucando o tempo todo. Ainda mais gerando fratura de estresse. A sua técnica de corrida deve estar inadequada para a carga de treino que você está querendo exercer. Ou seja, o seu corpo não está se adaptando à força, à carga que você está exigindo a ele. E quais podem ser as causas disso? Da sobrecarga. Um aumento de volume inadequado. Isso gera uma carga. Blau! De uma vez no seu corpo, não dá tempo dele se adaptar. E com isso, às vezes, aumento do volume. E principalmente também o não descanso adequado para o seu organismo. Então, se o seu corpo não repara direito os danos causados, você acaba que se lesiona também. Um estresse é uma fratura por estresse. Mas terceira, cara, é muito estresse nisso. Aí, vamos lá, fratura. A gente está falando também de osso. Será que você tem algum déficit de cálcio? Já está passando por algum processo de osteopenia que gera um certo desequilíbrio no seu organismo? Não sei. Eu espero que não. Mas pode ser o caso também. Isso pode ser avaliado. A gente estava na sobrecarga. A sobrecarga, a gente foi falar da questão do seu corpo, né? Que não está adaptando. Por que o corpo pode não estar adaptando? Porque o osso, no caso, fratura por estresse. Estresse, normalmente, é no osso, né? Então, o seu osso não está resistindo a isso. O seu osso pode estar recebendo muito impacto. Porque, dependendo da maneira como você corre, você pode estar dissipando essa energia do impacto com uma ação muito mais óssea do que deveria. Você tem que trabalhar muito mais as alavancas, as articulações, assim, trabalhando os seus músculos para dissiparem essa energia do impacto. Para absorver esse impacto muito mais do que o osso. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, quando a gente tem uma entrada do pé muito à frente do nosso corpo, joelho muito estendido, né? Também, que acaba impactando lá no quadril. A entrada do pé com o calcanhar freando muito à frente do corpo, né? Uma oscilação vertical muito grande. E que você aumenta o impacto. Vai batendo, batendo. A falta de reforço muscular. Mas, às vezes, a musculatura nem consegue fazer o trabalho dela, se você não estiver no seu movimento, exigindo dela para acionar, né? Para absorver esse impacto. Então, isso tudo tem que ser observado. Você está com essas dúvidas todas. Uma dica fundamental que eu dou para você é se veja correndo. Se filme correndo. Veja como você corre. Beleza? Tem esse parâmetro de como você corre. Dá uma olhada nos vídeos do Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo. A gente tem a nossa série já certinha ali. Explicando a questão da técnica. O que acontece quando você coloca o pé muito à frente, o pé mais para baixo, a cadência alta, a cadência baixa. Tem toda uma explicação do movimento que você pode se encontrar nessas explicações. E assim você pode sozinha fazer esses ajustes. Ou então, o que seria o mais adequado e o mais... Eu estou inclinado a te dizer. Vem para o Clube Corrida Perfeita. Procure um profissional de educação física capaz de identificar essa mecânica de corrida. Fazer os ajustes adequados a você. Porque não é normal você estar na terceira fratura por estresse. Pode ser por um treinamento inadequado. Um volume e uma carga que você está aplicando inadequado. Pode ser por conta do movimento que gera essa carga inadequada. Falta de reforço muscular. É muita coisa. Então, acende a luz de alerta aí. Não sei se você treina com alguém. Se você estiver treinando com alguém, mude de treinador. Porque essa fratura por estresse é sobrecarga. Então, as cargas não estão sendo aplicadas de maneira adequada ao seu corpo se adaptar. É basicamente isso. E como que eu posso te ajudar melhor? Vem para o Clube Corrida Perfeita. Todos os nossos profissionais são treinados para ajudar as pessoas a buscar uma corrida mais eficiente e longe das lesões. E assim a gente tem um olhar bem de perto. Principalmente para as pessoas que chegam machucadas. Para a gente entender qual é o processo e fazer os ajustes. Muitas pessoas só assistindo nossos vídeos conseguem já ter resultados fantásticos. Não sei se você já assistiu os nossos vídeos. No YouTube tem um monte. Tudo gratuito. No Clube Corrida Perfeita. Vem baixando o nosso aplicativo. Você vai encontrar várias coisas também gratuitas. Mas nesse sintoma e você buscando a minha maratona. Busque um profissional. Entre para o Clube Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. Vamos que a gente vai te ajudar. Bom Ana, vamos nessa. Valeu, obrigado pela pergunta. Arthur Iuris. De nada Ana. Obrigado, estamos juntos. Arthur Iuris. Estou começando a correr e sinto que meus ossos são muito frágeis do corpo todo. Devo continuar ou procurar um profissional antes de seguir? Arthur, bom, tudo começa num diagnóstico preciso, né? Você acha que ele é frágil porque ele está quebrando? De uma forma fácil? Eu não entendo. É bom fazer uma avaliação. Vá a um ortopedista e veja se realmente tem algum problema dos seus ossos serem frágeis. O osso, querendo ou não, ele precisa do impacto, cara. Para se tornar mais denso, mais forte. É necessário o impacto para o osso. Essa atração muscular sobre ele e o impacto em si, essa questão da compressão, vai ajudar o seu osso a ficar mais forte. Então tenta dar uma buscada melhor sobre esse assunto com um ortopedista para ver essa questão estrutural do seu corpo para ver se realmente o seu osso é mais fraco. Mas eu tenho certeza que o impacto ajuda a fortalecer o osso. A não ser que você tenha alguma comorbidade que exclua essa possibilidade que o seu corpo não consiga se adaptar e tudo mais. Mas veja aí, tá bom? Busque um especialista de osso para te dar essa resposta de forma mais precisa e segura. Vitor Rocha, boa noite. Você acredita que educativo, mas fortalecimento ajuda com dores no joelho? Porra, Vitor. É sério que você está perguntando isso para mim? É com certeza, meu irmão. Porra, essa é a base do meu trabalho, cara. Educativo e fortalecimento para ajudar você ter um corpo forte para você correr longe de dores e lesões, você ter a coordenação motora para você tirar o máximo da eficiência do seu movimento durante a corrida. E se você quiser saber mais sobre educativos e fortalecimento, baixe nosso aplicativo e vem treinar com a gente. Lá tem explicação certinha de como executar o educativo, porque o educativo também é para educar. Então, ele tem que ajustar o seu movimento, ter uma postura correta para executar o educativo com o fim que a gente quer. O educativo não é simplesmente um aquecimento, é um exercício de trabalho mental coordenativo no seu corpo. É para você coordenar o seu corpo e você melhorar a sua percepção. E com isso, certamente vai te ajudar sim com a sobrecarga no seu joelho, para diminuir a sobrecarga no seu joelho durante a corrida. Vamos nessa, Vitor. Vamos treinar com a gente. Luana Corrêa, como melhorar a respiração? Respirando, Luana! Bom, vamos lá. Muitas vezes a respiração vai responder de forma tardia a um treino, digamos não treino, mas um início de corrida fora do ritmo planejado, quando você não está aquecido. Então, você gera um déficit respiratório, você gera um déficit de oxigênio no nosso organismo que você acaba hiperventilando. E com isso, você atrapalha muito, você se sente cansado no começo mesmo da atividade. Até o seu corpo equilibrar entre a demanda e o que ele consegue botar para dentro, captar de oxigênio e mandar essa energia para o nosso corpo, para os músculos funcionarem de maneira adequada, requer um certo tempo até equilibrar essa demanda. Então, por vezes, quando a gente dá um estímulo muito forte inicial e mantém lá em cima, a demanda está aqui, lá em cima, mas a capacidade para suprir isso aqui vai demorar, vai demorar, vai demorar até chegar aqui. E nisso vai causar um sufoco danado, vai sentir aquele afogamento e tudo mais. Mas, nesse sentido, é você respirar de forma natural, ajustando assim o seu ritmo, é você respirar de uma forma mais natural possível, com calma, e gradativamente aumentando a intensidade do exercício para facilitar a adaptação do seu organismo. Ah, essa entrada de oxigênio e a saída, a troca gasosa que a gente faz durante o exercício. Então, isso pode te auxiliar. Mas, aí vai, o uso do sorinho, o soro vale para você desobstruir as suas vias para melhorar a sua respiração. A utilização também do negócio nasal aqui pode te auxiliar também, mas lembrando que nasal é para ajudar a aumentar a nariga, para você melhorar a respiração. Se você estiver respirando pela boca, não vai fazer tanto efeito, mas pode te auxiliar nas intensidades mais baixas, beleza? Sendo assim, uma respiração equilibrada, onde você consiga fazer a troca gasosa e você consiga trabalhar dentro da demanda do seu ritmo. Quer saber mais sobre isso? A gente tem um vídeo fantástico no YouTube que fala sobre isso. E, claro, saiba onde que esse vídeo também está. Lá no Clube Corrida Perfeita, no nosso aplicativo, onde tem inúmeros vídeos e instruções, dicas para corrida também, beleza? Então, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vamos nessa. Lado a lado, uma corrida perfeita. Lembrando que hoje a gente está aqui falando sobre dicas para iniciantes, beleza? Vamos lá aqui. Márcio Coelho, Márcio Terapeuta. Minha passada é muito curta. Como aumentar a passada? Bom, Márcio. Márcio, é... Márcio, me desculpa, Márcio. Márcio Coelho, Márcio Terapeuta. A passada é curta, Márcio. A gente tem que trabalhar com a maior mobilidade. Você aumentar a amplitude desse passo, né? Mas aí tem que entender também, curta quanto? Em qual velocidade você está correndo? Você está fazendo ali uns 200 passos por minuto? Correndo a 10 km por hora? Isso eu acho que é um exagero, né? Então a passadinha fica muito curtinha em si mesmo. Mas é curta quanto? Porque às vezes você acha que é curta, mas não é tão curta, né? Mas querendo ou não, para você ampliar essa passada, lembre-se sempre que é interessante que a passada cresça para a linha do seu corpo aqui. Ela vai para trás, beleza? E não daqui para frente. Não é botando o pezão lá na frente. Mantenha o seu pé aqui. A passada cresce para trás para que o seu pé sempre caia embaixo do seu centro. O apoio esteja aqui e não à frente. Então cresce essa passada para trás. O que vai acontecer? Você vai distanciar a saída do seu pé, do seu centro de gravidade. Você distancia ele. Está aqui, ó. Vou alongar a minha passada. Passada alonga para cá. E cai aqui. Beleza? Essa é uma dica fera para você aumentar a passada. Espero ter te ajudado, Maci. Ronaldos49 Toda vez que saio da casa dos 6h30 para 6h, eu sinto dores no dia seguinte. Por quê? Pô, Ronaldão. Você está aumentando a intensidade. Desculpa. Você está aumentando a intensidade, cara. E o seu corpo aparentemente não está adaptado a essa intensidade. Você está forçando um pouco mais ele, né? São 30 segundos aí a menos por quilômetro que você está colocando no seu corpo. Você tem uma maior velocidade. Você está trabalhando uma maior mobilidade articular, né? Uma maior amplitude articular. Desculpa. Então, nesse sentido, com essa maior amplitude articular, você tem uma maior exigência também dos seus músculos trabalhando ali. E com isso, a maior exigência, se você não está preparado, você vai sentir um maior estresse, uma maior carga. E tende a sentir um maior desconforto para o seu corpo se adaptar. Mas se adaptando e tendo um treino correto, ajustado, é para essas dores se cessarem durante um tempo, né? Porque você vai treinar, descansar, treinar, descansar, treinar, descansar, treinar direitinho, não é mesmo? E descansar direitinho também. E com isso, você vai se adaptando e vai ficando cada vez mais fácil de manter esse tipo de estímulo. Onde que esse estímulo não vai ser tão estressante para o seu organismo como ele era anteriormente. Esse é o princípio da sobrecarga, no qual a gente vai aumentando a carga, vai deixando adaptar, aumenta a carga, para a gente ir ficando mais forte, ok? Então, eu acho que é mais ou menos por isso. E, Ronaldão, vem treinar direitinho. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Valeu, cara. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita na Apple Store, então no Google Play, e vem treinar com a gente. Indaiana Abrantes. Sou iniciante, estou acima do peso. Alguma dica para que possa melhorar meu tempo de corrida? Vamos lá. Treinar direitinho. Indaiana Abrantes. Treinar direitinho, treinar de forma organizada. O que é isso planejado? É você treinar leve um dia, você treinar de forma moderada em outro, treinar leve, moderado, leve, 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 pesado. Depende como você vai organizar esses dias de treino, de acordo também com as suas possibilidades na semana, dias de trabalho, família, outras coisas para você fazer. Dessa forma bem organizada dos seus treinos com a sua programação semanal, com seus compromissos, você vai conseguir evoluir de maneira segura no seu treinamento. Você vai conseguir dar esse passo além para baixar. E é só iniciante que precisa disso? Não. Todo mundo. Intermediário, avançado. Quanto mais no topo da cadeia você está na corrida, mais vai afunilando a necessidade de você ter uma preocupação maior com as estratégias de treino e recuperação. Mas o iniciante é importante para que ele não cometa erros que muitos cometem, que acabam gerando uma canelite, acabam gerando uma fadiga precoce por não conhecer muito bem as zonas de treino no qual tem que trabalhar. Então o auxílio nesse momento é interessante. Fundamental é que você treine, que você corra, mas que com alguém do seu lado fica muito mais fácil participando de uma comunidade que está ali junto com você também iniciando nisso. Isso tudo você encontra no Corrida Perfeita e fica muito mais fácil de você correr de maneira segura e para longo prazo, não é mesmo? Bom, e Diana, vem treinar com a gente. Fica o convite. Baixe o aplicativo e vamos nessa. Ela mandou outra pergunta aqui. Alguma estratégia para correr em lugares muito frios? Utiliza uma roupa quentinha, beleza? Que assim você consegue manter o seu corpo aquecido. Se alimenta um pouco mais porque normalmente em locais frios a gente gasta mais energia para manter também a temperatura do nosso corpo regulada. E qualquer coisa, dá uma olhada na nossa live que a gente fez na semana passada. Foi justamente sobre o frio. Eu dei diversas dicas falando sobre o frio, beleza? Então, vamos nessa. Olha lá. Ainda ainda meteu aqui. Só correndo já consegui perder 6 quilos. Estou amando. Ah, que maravilha,inda. Siga nesse rumo. Mas, ó. Treine direitinho para que você não se machuque e você pare de correr. Beleza? Vamos fazer certinho para que esse negócio não pare por agora. E talvez não pare nunca. Vamos nessa. Vem treinar com a gente. O Jaime Marcelino, vocês treinam no Ibira em São Paulo? Sim, Jaime. Nós treinamos aqui no Ibira. A cada final de semana a gente fica revezando entre a USP, que também é um local fantástico de treinar, e o Ibira. Tá, cara? A gente fica variando. É um sábado aqui. Um sábado aqui. Eu não estou no Ibira. Eu estou a 3 quilômetros do Ibira. Mas, é. Um sábado aqui no Ibira. Outro sábado aqui na USP. Vamos nessa. Luana Correia. Luana Pires. Luana Correia. Sou iniciante. Não quero desistir. Mas sinto muita falta de ar. Obrigado por esclarecer. Valeu, Luana. Vamos nessa. Obrigado a você pela pergunta, que pode ter sido a dúvida de muitos. Eu, Jonatas Pereira. Comecei a correr há 3 semanas, mas meu joelho começou a doer. Como evitar. Jonatas, tem que dar uma olhada nessa carga de treino que você está aplicando ao seu corpo. Às vezes, a sua estrutura não está capaz de sustentar o que o seu coraçãozinho, o seu pulmão, o seu coração, consegue mandar gerir energia para o seu organismo. O nosso corpo, ele tem estruturas que têm maturações diferentes. A adaptação do nosso sistema cardiovascular é diferente da adaptação do nosso sistema neuromuscular ao esforço, ao treino. Tá bom? Então, por isso que é tão importante planejar o treinamento. O que treinar quando, o quanto descansar, o que eu quero estimular nesse dia, nesse outro dia. Isso aí é o que ajuda bastante a evitar exatamente isso. Essas dores no joelho. Beleza? Porque essas dores no joelho podem ser muitas coisas. Mas ela quer dizer uma coisa só. Uma sobrecarga que o seu joelho não está achando legal. Mas essa sobrecarga pode estar vindo de vários lugares. Um volume inadequado. Uma falta de força muscular para sustentar a carga. O treino que você está fazendo. Uma técnica que sobrecarrega ainda mais o seu joelho. Então, tem que se analisar esse todo para buscar uma resposta mais efetiva para isso. E se você precisar de auxílio, ajuda. Ajuda! Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? Tanto no essencial quanto no personal. Cara, você vai encontrar a ajuda que você precisa. Bom, galera. Só a última pergunta aqui da Comadre Doces. Intercalando todos os dias. Corrida com caminhada. Não consigo correr 300 metros direito. Onde está o erro? Comadre. O erro está que você não buscou um profissional de educação física para lhe auxiliar nesse planejamento. Beleza? Então, para de cometer esse erro. E vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo. Tem várias instruções. Esse caminhar, esse corre. Então, é um negócio muito aleatório. Então, a gente pode entender melhor quem você é. As suas possibilidades. Onde você vai correr. Onde você vai caminhar. Quantas vezes você vai fazer isso na semana. Qual a carga de treino. A velocidade. Então, como profissional de educação física. Especialista em corrida. Vai ficar tudo muito mais fácil para te auxiliar nessa sua caminhada, da sua corrida. Para a gente atingir um quilômetro. Cinco quilômetros. Dez quilômetros. Maratona. Tudo o que você quiser. Mas calma. Com treino. Não é mágica, beleza? É treino. Treino consistente. E o Metro Corrida Perfeita. Ele foi criado exatamente para a gente treinar de forma consistente. E essa é a base que nos suporta há mais de oito anos. Ajudando vários atletas do Brasil afora. É. Porque tem vários atletas pelo mundo afora. Bom, galera. Eu agradeço a vocês. Todos que estiveram aqui nesse nosso bate-papo hoje. Hoje rendeu, hein? São 20 horas e 18 minutos. É. Mas tá na hora de eu ir. Segunda-feira que vem eu tô de volta. A gente continua trocando uma ideia aqui no Corrida Perfeita. Do seu amigãozão. Andrei. Aquele abraço. Vamos que vamos. Lado a lado. Rumo à Corrida Perfeita. Partiu. Boa semana. Bons treinos. 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 Obrigado.